Oi passada, tudo bom com vocês? Tô tudo desgranhado hoje, não tão? Olha a situação do meu cabelo, eu tava andando pra rua Resolvendo o problema da gente Em lotérica, em banco, em porta de mercado Correndo de dívida, eu cheguei assim Que nem um espanto na casa, mas Tudo há de melhorar, porque hoje eu vim ver as coisas que chegou Na caixa postal, fubá do céu Na caixa postal, não é uma caixa postal Ai, eu tô curioso, curiosíssimo, curorerego E eu sei que vocês estão também Porque eu conheço a live, vocês são tudo curiosos Porracinhas, vocês são tudo O parente do Nelson Rubens, eu tenho certeza Gente, hoje eu não vou ficar de falação Então, porque eu tô morrendo de curiosidade mesmo Tô suando, preciso tomar um banho Tô fazendo esse vídeo correio vazio Não, mentira, gente do céu, não consigo Então se inscreva no canal, fubá do céu Tem gente aí que não tá inscrito Simplesmente assiste de clandestino Como se nada tivesse acontecendo Jaguara, inscreva, não faça essa feiura Pra mim, fubá, quem já tá inscrito, aperte O joinha então pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente O joinha é uma coisa louca de importante Pra um canal Quando você deixa de apertar, gente É uma lágrima que cai dentro do meu coração, sabia? Cai e chega a pingar E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamo abrir essa cachaiada agora, fubá do céu Bom, a primeira que veio, gente, isso aqui é um presente da Ellen Que ela trouxe pra mim, eu fiquei louco de feliz Então, eu já vi, mas eu vou mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês são loucos de curiosa, né? Vocês pra cuidar de uma vida campeã Então, primeiro, fubá, vem isso daqui, ó É uma latinha, coisa mais linda, mas quando você abre Ai meu Deus, como que abre? Ó, e tem uma vela de duas pontas aqui Pense que vela cheirosa Ó, e uma vela dessa se fizesse aquela simpatia De trazer o amor de volta em três dias Ele vinha em três minutos só pro cheiro E tão gostoso que é Agora, pergunte se eu tenho coragem de queimar um bicho desse Mais nunca nesse Brasil, né? Vai escapar sempre na minha vida Eu vou tá velha, essa vela tá nova, hein? Não tem coragem, é muito bonito demais Quem que toca fogo num presente desse? Mas olha esse próximo aqui, ó Fez eu me sentir a Isadora Regina Olha isso daqui, fubá Pergunto se eu sei abrir Turma dessas coisas chiques É aqui que o pobre já entala, né? Na hora de abrir Se eu ia abrir conta Abrir carta de cobrança Essas coisas eu sei Ó, é um vidrinho Mesma coisa de perfume, fubá Daí você abre aqui assim, ó Que cheiro maravilhoso, meu Deus do céu Daí a gente pega essas três varetinhas de churrasco Que tem aqui, ó Tem três não, tem cinco E põe aqui e deixa na casa pra dar cheirinho O cheiro dessa aqui eu já tenho que passar no sovaco Gente do céu Mais cheiroso que meus perfumes Se eu aparecer cheirando o cheirinho na casa dos meus seites Vocês podem saber que é esse Que eu sou capaz Daí vocês falam assim Nossa, fubá Mas que perfume diferente Falei, ah Antes de vir aqui eu passei no boticário Vai ver cheirinho da casa Nossa, mas que cheirinho gostoso mesmo Tô até com dó de usar Sei não se eu vou guardar também E tem mais esse daqui, fubá Deixa eu mostrar também Esse daqui eu não tive coragem de abrir É longe dos seites É uma lata de biscoito com gota de chocolate Tá escrito aqui, ó Não é gota de lágrima não, querida É gota de chocolate Deixa eu abrir pra vocês verem Com um quilômetro de fita É pra formiga não entrar, né? Vou abrir aqui Ai, ó Caímos já Ô zóio Meu Deus, olha E vem dentro desse negócio ainda Do S e espalhado Que nem roupa com arano no quintal Ai, gente, eu vou ter que abrir Não é vídeo de experimentando as coisas Mas me desculpe, né? Ai, que cheiro delicioso Que cheiro vocês vêem Cheiro de chocolate do puro Olha a bolachinha Hummm Nossa, que delícia Eu tô até olhando que eu tô acreditando Que gostoso Como que é gostoso dos biscoitos de lata, né? A mãe que aprenda já a fazer Porque eu adorei Ellen Muito obrigada Adorei seus presentinhos Adorei mesmo de verdade Depois eu vou comer tudo o biscoito Eu vou chegar a lemper a lata Muito obrigada de coração O próximo que vem Fubá é esse daqui, ó Aqui é da Eliana Lá de São Gonçalo 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 Aí já vai inventando o nome Pra se dar dos outros Diz que São Gonçalo É um lugar que tem um monte de artista, né? Fubá do céu Quem sabendo assim por boca na internet Não que eu conheça Tô com o meu velho e fiel alicatinho Que esse pra abrir um pacote Não tem igual, querido Tava usando a tesoura Mas daí depois a tesoura Começou a mostrar a língua pro alicatinho Que eu vi os dois tavam se estranhando Quando eu penso que não Os dois tavam brigando A tesoura dando voadora no alicatinho E o alicatinho dando chave de boca na tesoura Pensa o barraco que foi Falei, não, deixa quieto Tesoura a volta pro lugar dela Eu peguei o alicatinho, judiação Já tava famosinho aqui, né? Ai, tá abrindo, Fubá, tá abrindo Ai, meu Deus Gente, ai, eu vou abrir esse primeiro, vocês verem Olha que belezinha essa máscara Pra mim, protegendo meu dia a dia Olha, não tô a cara do giraia num dia de sol? Tô sim Quem bate os olhos rápido assim É puro giraia, fubá do céu Ai, que bonita essa máscara Tá escrito aqui, ó De costas pro escuro e de frente pra luz Se aparecer uma assombração Já vira a frase assim, ó Assombração já sai de retro Volta pra trás que nem Michael Jackson E aqui tem outra fubá do céu Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ai, antes de mostrar tem uma cartinha Oi, fubá Manda essa lembrança pra você e sua mãe Espero que goste É o meu trabalho Ai, que chique Um trabalho muito bem feito Já vi que essa daqui é da mãe, né? A minha é próxima Deixa eu pegar a minha aqui então Ai, gente do céu Eu adorei Olha essa máscara, fubá Ué, mas não veio sem marril? Ai, acho que tem que dar um nó conforme a minha orelha, né? Ó, mas vou colocar aqui pra vocês, fubá Olha que jeito que eu fico Imagina eu saindo na rua com ela Tem que dar um nozinho aqui Deixa eu dar um nó pra vocês verem Ai, adorei, fubá do céu O girai é puro agora Já quero usar urgente Urgentemente ainda Eliana, muito, muito obrigado Memo, ó De coração, adorei sua máscara Vou fazer sucesso, querida, na minha cidade agora Um beijo Essa aqui, fubá Ela é de... Bunhé, Minas Gerais É que é o nome dessa cidade? Espera aí que eu não entendi É a letrinha de médico, né? Piunhi? Gente, eu nunca vi falar que existe uma cidade chamada de Piunhi Mas ela é da Bruna lá de Piunhi Nunca sabia que existia essa cidade Bom, vamos abrir aqui, Bruna do céu Eu tô curiosíssimo de saber o que que é Tô curiosíssimo de saber onde que fica essa tarde de Piunhi Nossa, já senti um cheiro gostoso aqui Deixa eu abrir, fubá Ai, meu Deus Calma aí que eu já mostro Calma aí Não me jogue catiça ainda Tem uma cartinha também Querido fubá Obrigado por sempre alegar nossas vidas com suas piadas Vai ficar guardado pro dia das cartinhas também, gente do céu Nossa, que carta cheirosa, meu Deus Se eu não soubesse ler eu ia achar que é a dona Boticário que mandou pra mim Primeiro vem aqui, ó Uma máscara Você quer máscara? Não, é um creme de queratina multifuncional Ou seja, serve pra qualquer cabelo Cabelo na cabeça, cabelo no suvá, cabelo no nariz E por aí vai, querida Ai, que cheiro gostoso, meu Deus Já vai pro meu banheiro hoje Veio essa aqui também, fubá É um creme Só que esse daqui É daquele Iamasterol O que que ele faz? Hidratação Proteção Quer dizer, se você tiver na rua Alguém for te assaltar Você bate o cabelo nele e fala Aqui não, querido, aqui tem proteção Daí o assaltante já não pode fazer nada pra você Não, mentira Ele vai grudar no seu cabelo Vai arrastar o seu arroba E você aprende a ser acusado Nunca reage ao assalto, fubá Dê tudo que você tem Quer dizer, a gente que é porra não negócio de nada, né? Dê o pouco que você tem E vê esse negócio aqui também Olha só que chique E tá escrito nele assim, ó Liso arrasador Quer dizer Vou aparecer japonês aqui no próximo vídeo, querida Vocês vão achar que alguém do Japão Que vem a hora que eu tirar a franja dos meus olhos Falar tcharam É eu E o cheiro, minha querida Você se sente em Paris Não que eu já fui em Paris pra saber Mas assim, na minha cabeça veio em Paris agora Nem que seja parecida do norte, né? Bruna! Muito obrigado, minha querida Eu vou ficar com meu cabelo lindo graças a você Adorei os presentinhos Vocês são o amor da minha vida O próximo é esse, fubá Deixa eu ver da onde que ele veio Não pode ser uma carta perdida do mundo, né? Tem que ter um lugar Arlete Souza Paraguaçu Paulista São Paulo Vamos abrir então E ver o que que a Arlete mandou Ai, Arlete do céu Tô louco de curioso aqui Olha caindo as coisas ali, ó É o zoinho, né? É o zoinho Eu conheço os olhos de vocês Deve ter uma bituca destralada assim, ó Deve estar que nem ovo quando a galinha tá pra essa botaca Vai saindo Ai, vamos rasgar, né, fubá? Gostoso é rasgar a pacota Ai, que delícia, fubá Meu Deus de as coisas Choveu as coisas Ai, que desenhinho Coisa mais linda Quem será que mandou esse desenho lindo pra mim? Oi, fubá, tudo bem com você? Fubá, espero que você goste das coisas que eu e minha filha mandamos para você É simples, mas é de coração Tudo que vocês mandam pra mim eu gosto Até meu neto de 4 meses fica vidrado na TV quando estamos vendo seus vídeos Ai, obrigado, gente Os presentes são de nós três Mãe Arlete Filha Scarlet E a neta Yara Então vamos ver o que que tem Veio esse sabonete em barra puro vegetal Feito com vegetal livre de gordura animal Ai, que dó de abrir, não tem coragem, gente É tangerina e cardamomo O que? Será que é cardamomo? Não Mas deve ser gostoso Senão eu não tava aqui pra fazer produto Esse aqui é um creme pro corpo Tangerina com cardamomo também Com manteiga de cacau e óleo de linhaça Nossa, eu vou ficar com a pele piscando, né, querida? Se alguém aparpar o olho no escuro, eu tenho que pensar que é a chucha Veio esse daqui também, Fubá O que que é isso? Ai, adorei É o tipo de uma cabritinha A gente põe o alho aqui Daí a carca E já fica o alho pronto aqui embaixo Puxa aqui o compartimento, ó, tem outro negócio de cortar Gente, que finíssimo cês tão Vamos Oh Os olhos sem seca até a pimenteira Gente, que chique É de fazer lanche Omeleteira e sanduicheira Daí a gente põe o sanduiche aqui dentro Ai, já pensei que era um título de capitalização Uma telecena aqui dentro Você põe o lanche aqui dentro, Fubá Daí cê tranca o lanche aqui, ó Ferve de um lado, olha que ferveu, cê ferve do outro Abre e pode comer Espera que esfriasse, senão você vai queimar a boca, né? Não seja fominha Adorei esse daqui Veio esse também, Fubá Deixa eu ver o que que é Ai, que belezinha, gente do céu Olha que pecadinho É aquele negócio de pôr sal Ah, vai ficar do lado do meu fogão assim, ó Se tiver alguma visita que eu não gosto Já pega um punhado de sal e joga na guela da pessoa Que ela já vai embora Não, mentira, eu não faço isso Não tenho vontade Bom, esse daqui eu já não sei o que que é Essas coisas mais chicas assim eu já não sei, Fubá Ó, abre aqui E tem uma agulhézinha dentro Se você souber do que que é, gente, fala pra mim Que eu sou capaz de colocar qualquer coisa aqui Só pra poder usar E esse daqui, nossa, que peso, já que é melancia Ai, Fubá do céu, um monte de as coisas Veio, ai, um copo de noodles Saborear que soba Ai, que delícia Ai, deixa eu consultar um copo de água na minha boca Veio um doce de coco Veio uma Nutella Ai, que delícia, já quero passar no meu pão urgente Veio, o que que é isso? Nossa, isso não tem na minha cidade Uma bolacha, só que ela tá com Um recheio de chocolate Fubá do céu Chegou a estrelar meus olhos Veio outra dessa daqui Só com o recheio dela É recheio de misto o quê? Gente Até o que que a turma tá inventando? Veio também uma maionese Só que essa aqui é sabor de limão Ai, que delícia que deve ser E veio um ketchup sabor de bacon e cebola Já que, ai, gente do céu Eu vou ficar louco tudo brilhante Ai! Essa aqui eu vou ter que comer junto com a mãe É torrone A mãe adora esse negócio aqui Quando eu morava em Sorocaba Eu trazia desse pra ela E veio esse daqui que é um moranguinhos O que que é? Ah não, são amoras Eu já te vei a foto Não leio o que tá escrito, né? São amoras deliciosas Todas vindas dos bosques Lá da Indonésia Colhida por crianças albindas De roupa branca Imagina a cor que não fica a roupa Depois de um dia correr na amora, né? A roupa volta roxa pra trás Até os olhos da criança roxa Arlete, Scarlett e Yara Muito obrigado, minhas queridas Muito obrigado pelos presentes Adorei tudo que vocês mandaram Gente, esse é o presente que veio então Espero que vocês tenham gostado, fubá do céu Espero que vocês tenham matado a curiosidade dos seis E o meu maior presente é ter os seis aqui junto comigo Principalmente quem tá assistindo o vídeo até aqui E quem chegou até aqui é os fiel mesmo, né? Não é essa jaguarada que desiste no primeiro minuto Seição especial do meu coração Aqui embaixo tem playlist, né? Não que eu sei seição especial que vocês não vão ver Dê uma olhadinha Aqui do lado tem dois vídeos sem dizer Assista os dois E sorria sempre, fubá do céu Contexto que for Problema que for Vai empurrando com a barriga Vai sorrindo Mostra pra mim, tá tudo dentro pra mim, viu? Muito obrigado por assistir até aqui Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!